E o Bahia provavelmente está no mercado também em busca de um centro avante. Eu digo uma coisa, os maiores investimentos do Bahia estão nas laterais. O maior do Nordeste investido foi o do Chaves, 18. Muito provável que o Gilberto está em torno desses valores. Então, se a gente tem como referência o Chaves, que foi o maior, e o Gilberto está chegando, deve estar em torno de 21, 20, 19, talvez 18, já é os maiores investimentos do Bahia nas laterais. Verdade, nas laterais. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, se o Bahia tem colocado investimento alto nas laterais, 18 milhões, 19 ou 20 no Gilberto, um centro avante é muito mais caro. Muito mais caro. centro avante que faz gol, muito mais caro. Então, nesta perspectiva de, opa, fiz dois grandes investimentos nas laterais, preciso fazer um grande investimento lá no goleador, não é verdade? Eu acho que está aí no mercado. Está buscando, é porque a gente não tem a informação, mas está buscando. Porque é nítido que o nosso time tem problemas também naquela questão da finalização, de fazer o gol. O Paiva disse o número, e esse número também está aí nas redes sociais, que o Bahia tem feito, tem criado, tem gerado oportunidades, mas é como o Paiva falou, falta a eficácia, botar a bola na rede. Então, se eu dei 18 milhões no Chaves e provavelmente 18 ou um pouco mais no Gilberto, os dois maiores investimentos do Bahia estão nas laterais, centro avante é muito mais caro. Então, Bahia, nessa perspectiva que o meu querido Elberson Lopes falou, na correção de rota, e aí vai chegar fazendo investimento alto, deixa eu colocar aqui, aqui, o Grupo City estará corrigindo a rota e virão pesados nessa janela. Sendo pesado, centro avante vai botar dinheiro, não é verdade? Vai botar dinheiro para trazer um centro avante de respeito, que a zagueirada olha assim e falou assim, se vacilar aqui a gente não pode vacilar no homem não, não é verdade? Então, vamos aguardar. As torcidas, a do Santos agora fez uma pressão, a torcida do Santos pressionou demais. Agora, o pessoal do Santos tem que entender o seguinte, o mundo dá voltas e essa volta veio no Bahia. O Bahia é um outro equipe, é um investimento alto, a gente está mal agora? Está, está, mas a possibilidade de crescer é grande, é grande. Então, os caras já estão chateados porque o Bahia eliminou o Santos, a torcida quer matar o jogador lá. O torcedor do Flamengo estava produzindo conteúdo dizendo, o Bahia não pode perder, como é que o Gilberto não veio para o Flamengo, veio para o Bahia, aquela história, sabe? E olha que a gente não começou ainda, está muito competitivo. Imagine o Bahia sendo competitivo. Imagine o Bahia aí lutando aí para libertadores, quarto colocado, terceiro, quinto, disputando o líder. Imagine essa turma. Meu amigo de fé, meu irmão e camarada, sabe o que nós temos que fazer? O exercício. Nos preparar agora para o que vem por aí. Porque o que vem por aí, meu amigo, vai ser xenofobia, racismo, discriminação. Os caras vão descer mesmo. Vão. Eles não vão tolerar o Bahia no topo da tabela. Não vai não. Não vai não. O exemplo está aí. A gente nem começou a festa ainda. Os caras já estão arrebentando a gente. Mas nós não vamos dar o troco na mesma moeda, até porque nós somos educados. Mas esses mal-educados, que não representam a instituição, o Flamengo, por exemplo, o Santos, esses mal-educados, a gente não vai pagar na mesma moeda, não. A gente vai fazer a nossa resenha aqui e vibrar. Porque eu acho que o cenário vai se desenhar pior quando o Bahia começar, de fato, a entrar nesse bololô, nessa festa aí do Campeonato Brasileiro. Wendel, nosso maior problema é o centroavante. Alberto Onfim, meu brother. Gente boa da melhor qualidade está aqui com a gente, nosso querido Alberto. Muito obrigado pela audiência, Albertão. Muito obrigado, Albertão. Está aqui. O Everaldo sempre foi o nosso atraso de vida. Um time que não tem um centroavante para resolver, que decide, não vai para frente na tabela. Víde Tiquinho, víde Hulk, víde Cano, víde Calieri. Essa galera bota a bola na rede. Também tem Gabigol, tem Pedro. Essa galera tem facilidade, tem facilidade. É verdade. Meu querido Alberto Bonfim tem razão. Tem Dudu ainda, tem o Rony. O Arthur também está fazendo gol. A turma do Palmeiras que vai encarar o Bahia. Então, não é fácil não. A galera que faz gol. Não abre o olho desses caras não. A dificuldade de diagnóstico deles nos favorece. Não vão conseguir anotar a placa. Obrigado, Fabão. Obrigado, meu querido Fábio. Todo mundo deixando o like aí, dando essa moral para mim. É para nós todos, né? O programa é nosso aqui, do Bahia. Dá essa moral para a gente. Obrigado. Obrigado.